E aí galera, tubarão na área, tratando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, e o vídeo de hoje tá espetacular, eu vou tá mostrando pra vocês onde consegui a C4, tá galera, a princípio é C4, cara, não sei se é de muita utilidade não, tá, mas eu vou fazer uns testes aqui nas casas dos boot aqui, junto com vocês no próximo vídeo, tá, vou ver umas casas de boot aí onde a gente pode explodir ela pra ver como é que funciona a C4, tá, mas o intuito desse vídeo aqui galera é mostrar pra vocês três maneiras de você conseguir a C4, tá galera, então vamos lá, vamos lá, vamos pegar essa árvore de Natal aqui, ó galera, olha aí, item top, né galera, árvore de Natal, item top, beleza, mas vamos lá galera, então enquanto a gente tá indo aqui, galera, eu gostaria de pedir muito like de vocês, uma meta de 1500 likes, eu sei que vocês conseguem, 1500 likes nesse vídeo aqui galera, valeu, e se inscreve no canal e marca aquele sininho se você não marcou ainda, beleza, e deixa o like também, tá galera, não vai levar nenhum segundo pra você deixar o like, então galera, vamos fazer o seguinte, vamos partir pra invasão aqui no bunker aqui e vamos com tudo, vamos lá galera, chegamos aqui, beleza, vou mostrar pra vocês a primeira opção aqui pra vocês conseguirem aquele explosivo, tá galera, que é aqui no bunker, vamos colocar a senha aqui galera, que é 09960 galera, beleza, o bunker abriu aqui, não sei se diminuiu o número, acho que diminuiu o número, né galera, vamos apertar aqui e vamos invadir lá galera, vamos entrar com tudo lá e vamos esperar aí só essa paradinha, eu tô fazendo alguns cortezinhos galera, pra deixar o vídeo mais dinâmico, tá, porque era pra mim cortar essa parte aqui, tá, que a música é muito zoada cara, muito zoada, tá galera, beleza, beleza, ó, tô abrindo o bunker aqui de boa aqui, vamos lá, vamos pegar logo esse candango aqui, logo de frente aqui, que ele vem, ele vem com tudo né galera, ele vem com tudo aqui, a gente já sapeca ele aqui, beleza, show, vamos comer uma paradinha aqui, vamos usar uma água aqui, beleza, show de bola, na verdade tinha que comer duas paradinhas dessas, mas como tem gente legal aqui, a gente já sapeca ele legal ali, beleza, show de bola, vamos lá galera, sapeca ele garoto, sapeca ele, vamos ver se o outro vem aqui pra gente aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, show de bola, sapeca iaia aí galera, sapeca iaia, e vamos lá galera, vamos lá, vem outro ali ó, porque não adianta né galera, a gente ir abaixado, porque não tá, não tá legal né galera, não tá legal essa parada de ir abaixada, aí não adianta de porcaria nenhuma, vamos beber água aqui, a água já tá cheia aqui de água aqui, galera, o primeiro é aqui nos caixotes, tá galera, aqui nos caixotes aqui, vamos ver se vai vir nesse caixote aqui, eu sei que sempre vem um sabão, tá galera, eu estive vendo uns canais gringos aí, então eles passaram a dica lá, eu já tinha observado, eu já tinha falado comigo, tá galera, e eu achei da hora, vamos pegar essas paradinhas aqui, essas armas aí eu não vou pegar, tá galera, porque a terceira dica, nós vamos mostrar na prática aí, eu não posso ter muito recurso, tá galera, então olha isso daí, o que nós pegamos aí, pegamos uma pistola e pegamos um pé de cabra galera, era pra vir uma outra arma ali no local ali, não veio, nada de bom aqui, beleza, agora vamos ver esse outro aqui ó galera, vamos ver aqui, beleza, show de bola, e vamos lá galera, vamos lá, top, opa garoto, olha isso daí galera, olha isso daí, pegamos aí, beleza, tá maneiro, e veio o guidom no primeiro, rapaz, veio o guidom no primeiro aqui hein galera, top demais galera, veio o guidom no primeiro aqui, vamos lá galera, cartão vermelho aqui, pra gente poder pegar aqui de boa, olha isso galera, vamos ver se veio o explosivo aqui agora, veio, não veio nada de moto aqui cara, veio no primeiro lá, mas nesse aqui não veio a moto, impressionante, agora galera, tá vendo aqui embaixo aqui ó, ó o explosivo aqui na nossa mão, ele sempre vem aqui no terceiro baú, tá galera, vem sempre no terceiro baú, o que que eu vou fazer aqui, eu vou deixar isso aqui, vou levar só seis, tá galera, só seis aqui, e vamos lá, vamos deixar essas armas todinhas aí, depois pegamos a textura do inchado, tá galera, viu esse equipamento top aqui, beleza, show de bola, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, e agora galera, o segundo método pra você conseguir o, pra você conseguir o, como é que se diz, o explosivo galera, é através do disquete, tá, nós vamos invadir lá, e vamos pegar através do disquete, tá galera, vamos lá, vamos colocar essa paradinha aqui, vamos colocar essa daqui, beleza, show de bola, será que a gente consegue galera, conseguimos, conseguimos pegar o disquete aqui, show de bola, e ainda subiu mais uma reputação ali, estamos na reputação nível 14, tá galera, reputação nível 14, vamos lá galera, vamos com tudo aqui, vamos adicionar o disquete aqui galera, e vamos na coordenada pegar mais explosivo, eu vou falar pra vocês quanto que vai vir, cara, vai vir três explosivos aqui, beleza galera, então vamos lá, quando a gente subir aqui, eu volto com o vídeo, olha isso galera, chegamos aqui em cima aqui, ó, nós estamos só com isso aqui de recurso aqui, vamos pra nossa moto lá, vamos dar uma abastecida nela lá, cara, porque aquilo ali é muito importante, tá galera, vamos lá, beleza, show de bola, galera, você que é nível baixo, zera o bunker, sempre que puder, beleza, zera o bunker, sempre que puder, o primeiro nível, o segundo nível, não sei se vale a pena pra vocês que estão começando agora, só se vocês forem mais cascudo no jogo, tá galera, então vamos botar um dirigir aqui, e vamos lá pra aquela coordenada, galera, chegamos aqui na parte da coordenada aqui, vocês vão ver aí, vamos pegar essas frutinhas aqui, ó, o que tiver na frente aqui a gente vai pegando, tá galera, a gente vai pegando as frutinhas que tem aqui, beleza, tem um zumbi ali, ó, de costa ali, tem um gordão de frente, mano, pra gente poder pegar aquela caixa ali, vai ser carne de pescoço, galera, beleza, show, vamos por aqui, uma abaixada aqui, tá galera, porque o BGT aí já viu a gente, cara, impressionante isso, esse gordão aqui, a carne de pescoço, vamos lá, vamos cair na porrada com ele aqui, galera, isso, a gente vai economizando, não estamos gastando a atadura, tá galera, a gente leva a atadura só se a gente tiver muito no perrengue ou kit médico, beleza, vamos só nesse porrete aqui, show de bola, e agora o que a gente faz aqui, ó, come a frutinha aqui, ó galera, come a frutinha aqui, beleza, pegamos uma fruta aqui, ó, vamos no caixote aqui, ó, tomara que o cara não veja a gente, vamos ver esse caixote aqui, ó galera, vamos ver, ó, vamos botar pra abrir o caixote aqui, ó, vamos botar pra abrir o caixote aqui, vamos ver se não realmente não vai vir os três explosivos aqui, tá galera, esse é o segundo método da gente conseguir o explosivo, tá galera, depois eu vou mostrar, ó, veio dois explosivos só, galera, pensei que ia vir três, mas veio dois explosivos, tá galera, e eu vou deixar aqui, não, vou fazer o seguinte, isso aqui eu vou levar, tá galera, isso aqui eu vou levar, é verdade que eu tenho que levar, não tem jeito, vamos pegando essas paradas tudo aqui, ó, só parada sinistra, mano, essas roupas aqui é top demais, beleza, show, pega a máscara, vamos levar lá a nossa moto lá, a gente guarda algumas coisas na moto lá, cadê a nossa moto, tá aqui, beleza, e vamos lá, vamos lá, vamos botar pra encher aqui, ó, beleza, show de bola, joga os explosivos pra cá, ó galera, repara no fundo não, que tá uma briga lá embaixo lá, galera, tá se divertindo lá, tá brincando, beleza, e vamos lá de novo no caixote lá, galera, no miudinho, no sapatinho lá, tá, vocês viram que tem explosivos sobrando ali, né galera, eu já tô com um total de quatro, quatro explosivos, galera, quatro explosivos com esse, tá, se eu não me engano eu tô com isso aí mesmo de explosivo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos jogar essa vermelha aqui e vamos deixar aquela parada ali, galera, vamos deixar aquela parada ali, e agora galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra próxima dica de como vocês conseguirem a terceira farmada de explosivo, tá galera, tomara que dê certo, vamos lá, galera, a terceira chance de você conseguir o explosivo é aqui, ó, na floresta nível 3 ou na pedreira nível 3, vou clicar ali pra gente invadir com tudo, ó, chegamos aí, entramos na floresta nível 3, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar a farmada nesses putos todinho aqui, ó, galera, tem que dar a farmada nesses putos todinho aqui, beleza, show, ó, show, vamos lá, vamos lá, tapeca eles, um já caiu, tá, galera, um já caiu, beleza, show de bola, vamos no miudinho aqui, ó, galera, fazer aquele esqueminha aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, vai ficar um pouquinho grande, porque tem que fazer aquele esquema nosso lá, entendeu, e a gente tá com a arma fraquinha, tá, galera, por isso que eu gosto de quando tô gravando, eu gosto de fazer as paradas com a arma mais top, que a parada fica mais insana, tá, galera, aí pegou a gente ali, a parada fica mais insana, insana, caraca, filha das unhas, cara, filha das unhas, toma, come, show, ficamos full aí, beleza, ele veio por trás ali, galera, pega a frutinha aí, não dá pra pegar a frutinha, que a gente tá com o inventário lotado, tá, galera, a gente tá com o inventário lotado aí, caraca, surgiu do nada, malandro, que isso, tá de caô, galera, mas vamos lá, vamos no miudinho aqui, galera, de vaga, tomara que não venha o big one, né, se vier o big one, vai estragar tudo, tá, galera, o que que acontece, os explosivos estão nesses caixotes, tá, galera, então vocês tem que limpar tudinho que tem que limpar aqui, beleza, eu chamei mais um candango ali, ele veio pro pau, vamos lá, show, show, mete o pé, bem mole, esqueci que isso daqui não é facão, cara, isso aqui não é facão, beleza, show, veio outro ali, ó, galera, veio outro que ele cuspir na gente, beleza, vamos lá, mete o pé, show, mete o pé, isso aí, garoto, só peca ele, boa, agora pega o lobo mau aí, pega o lobo mau, vamos pegar o recurso do lobo mau aí, e vamos comer aqui uma carne seca aqui, pra gente poder ficar top aqui no jogo, beleza, e vamos lá, no miudinho aqui, no sapatinho, aquela volta olímpica que todo mundo sabe, tá, galera, o vídeo vai ficar longo, mas eu vou tá explicando da melhor forma possível aí pra vocês, entendeu, fiz alguns cortes, e de repente eu faço alguns cortes aqui dentro aqui do vídeo aqui, tá, galera, então, galera, acho que eu acabei de matar o último zumbi aqui, o gordão aqui, tá, galera, é, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a lotear essa parada aqui, vamos abrir os caixotes aqui, vamos ver se realmente vem ou não, tá, galera, no vídeo dos gringos aí veio, tá, galera, então vamos lá, vamos clicar aqui, e vamos lá, caraca, eu sei que tem muito cis do mapa verdinho aí, beleza, aqui não veio nada, vamos pegar só essa parada aqui, tá maneiro, vamos ver esse outro caixote aqui, ó, galera, vamos ver se vem ou não, tá, galera, é, moleque, pode ser que sim, ó, aqui não veio também, aqui não veio, vamos ver esse outro caixote aqui, ó, escondidinho aqui, vamos lá, já abrimos três aqui, ó, tomara que venha, né, mas se não vier pra gente aqui, galera, pode ter certeza que vai vir pra vocês, se vocês farmarem aqui com violência, tá, galera, vamos fazer aquele x que a gente sempre tem que estar acostumado a fazer aqui, galera, calma, o mapa parece que tá maior, cara, impressão minha, esse mapa tá maior, cara, vamos lá, vamos fazer aquele triângulo, usar aquele x, na verdade, né, que a gente costuma fazer aqui nos mapas aqui, que a gente pega os baús todinhos que tem ali no mapa, entendeu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui tem uma bolsa aqui, ó, tem uma bolsa, quem sabe agora que na bolsa venha um explosivo aqui, tá, galera, essa é a terceira dica aí, eu não veio, não veio, beleza, vamos lá, vamos lá, passa direto, já pegamos quatro, acho que já luteamos tudo, acho que aqui não veio pra gente, tá, galera, acho que não vai vir pra gente aqui, mas não desiste, pode farmar aqui de boa aqui, beleza, vamos lá em cima, agora a gente vem descendo, tá, pode farmar de boa, pedreira nível três e floresta nível três, que uma hora vai vir o explosivo pra vocês, tá, galera, isso é mais questão de sorte aí, tá, e vamos lá, e no bunker, e naquela caixa lá é certeza de vir, tá, galera, no bunker e na caixa é certeza de vir, e vamos que vamos, tá, beleza, show de bola, vamos aqui, vamos descendo aí, beleza, rapaz, aqui tem um caixote aqui, já abrimos esse caixote aqui, vamos lá, vamos lá, já abrimos esse, já abrimos esse, beleza, acho que já abrimos todos aqui, galera, infelizmente pra gente não veio, entendeu, mas o que eu vi no vídeo dos gringos aí, vem e pode ficar tranquilo, tá, galera, então eu vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!